Bom dia, quinto ano. Tudo bom com vocês? Então tá bom. Como é que foram o dia quê? Foram bem? Então tá bom. Hoje nós temos um texto. Um texto que fala sobre as pessoas que ficam tristes por causa do que os outros pensam delas. Será que é assim que a gente tem que ser? Esse texto vai ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Mas antes da gente ver o texto, nós vamos pensar um pouquinho no vocabulário a respeito desse texto. Vamos lá? Olha lá. Kind quer dizer tipo. Woodcarver quer dizer entalhador de madeira. Sabe a pessoa que esculpe a madeira? É um woodcarver, tá bom? Hill é uma colina, um monte. Are made, quer dizer são feitos. Dots, são pontos, bolas. Meets, quer dizer encontra. Believe, quer dizer acreditar. Don't stick, quer dizer não grudam. Don't know, quer dizer não conhecem. Ashamed, quer dizer envergonhado. Matter, quer dizer importam. Gone, quer dizer foram. Então, sabendo dessas palavras, eu vou pular o texto por enquanto e nós vamos fazer esse exercício. Aí, na sua apostila está um pouquinho diferente, mas é que se eu fosse colocar do jeito que está na apostila, com as figurinhas em volta aqui das palavras, as palavras iam ter que ficar muito pequenininhas, tá bom? Na sua apostila, você vai ligando as palavras às imagens. Aqui eu vou fazer diferente. Para não virar uma confusão, eu coloquei as letras ali do lado, tá vendo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, por aí vai. Tá bom? E eu vou escrever a letra em cima do quadradinho. Combinado? Então, olha. Ashamed. Ashamed é envergonhado. Qual quadradinho demonstra ou mostra a figura de alguém envergonhado? Esse aqui, né? Beleza, marquei A ali. Become. Become quer dizer tornar-se. Qual quadradinho tem uma figura que pode ser tornar-se? Acho que é esse, né? Da lagarta que se torna uma borboleta. Beleza, botei o B ali. Fall. Fall quer dizer cair. Vamos procurar aqui. Fall, fall, fall. Aqui, ó. Beleza. Golden star. Golden é dourado, star. É estrela, então estrela dourada. Tá aqui a estrela dourada. Ótimo. Gray dot. Nós vimos que dots são pontos, são bolas, né? E gray é cinza, então um ponto cinza, uma bolota cinza aqui. Tá aqui, ó. Ground. Ground é solo. O chão, sabe? Só que o ground é o chão lá de fora, sabe? Quando tem a terra, assim? Como tem aqui, ó. Aqui é ground. Ground. Legal. Hear. Hear é escutar, né? Tá aqui a figura do hear. Hill é colina, montanha. Lembra que nós vimos? Acabamos de ver isso. Tá aqui, ó. Tá vendo os montanhinhos aqui, ó? Os montes. Jump. Jump. Vocês já sabem que jump é pular. Então, vamos aqui, ó. Tem a menininha pulando corda. Make. Vocês também já sabem que make é fazer. Qual aqui que é fazer? Ah, tem a menina fazendo bolo aqui, ó. Batendo a massa. Jota. Meet. Quer dizer encontrar ou conhecer. É esse aqui, olha. Eles apertando a mão um do outro. Vou botar o K. Receive. Quer dizer receber. Olha a menininha ganhando o presente aqui, ó. Receive. Run. Vocês já sabem. Run é correr. Olha a moça aqui correndo. Bem engraçado esse jeito dela correr, né? N é C. C é ver. Qual que tem C aqui, gente? Aqui, né? Beleza. Size. Size é tamanho. Qual aqui pode ser tamanho? Nós temos esse moço aqui com um gorro. Nós temos um cara levantando peso. Temos uma madeira. Temos um colante. Ah, tem um grande e um pequeno aqui. Deve ser size esse aqui. Beleza. Sticker é colante. Adesivo. Então, tem que ser esse aqui. Strong é forte. Forte é o fortão aqui que vai levantar esse monte de peso. Wear. Quer dizer vestir. Usar uma peça de roupa. É o do gorro, né, gente? O S é wood. Wood. Só sobrou wood e wood carver. Esse aqui é um pedaço de madeira. E esse aqui, tá vendo que a pessoa tá entalhando na madeira? Então, esse aqui vai ser o wood. E esse aqui, o wood carver. Então, você faz as linhas aí e liga as palavras nos quadrinhos. Ou então, você faz como eu. Você pode colocar números ou letras do lado de cada palavra e colocar no quadrinho o número correspondente. Tá bom? Então, agora que a gente já mais ou menos sabe o vocabulário, vamos à leitura. Vamos lá? Eu dividi em três partes. A primeira é a mãe falando com o filho. Olha lá o que ela fala. Meus parabéns, meu querido filho. Meus parabéns, meu querido filho. Acredite, você é ótimo. Você tem muitas razões para ser grato. Esse ano está quase acabando. Um novo tempo está chegando com novos desafios, novas chances. E você, sim, você pode enfrentá-las. Do you know why? Você sabe por quê? Because you are special. Porque você é especial. Do you know why? Because you are special. You know that, don't you? Você sabe disso, não sabe? Ouça essa história maravilhosa que a minha avó me contou um dia. Você é especial. Você é especial. The Wemicks are one kind of small people. And they are made of wood. Os Wemicks são um tipo de gente pequena. E eles são feitos de madeira. A woodcarver, a man who makes things from wood, is their maker. Um escultor de madeira, que faz coisas a partir da madeira, foi quem os fez. O nome dele é Eli, e ele mora lá na colina. Each Wemick is different. Cada Wemick é diferente. Alguns têm narizes muito grandes. Outros têm olhos bem grandões. Eles podem ser baixos ou altos. Eles usam diferentes tipos de roupa. Ou altos. Eles usam diferentes tipos de roupa. Alguns usam chapéus e outros casacos e botas. Mas todos eles são feitos pelo Eli. Os Wemicks sempre fazem uma coisa interessante. Eles dão adesivos uns aos outros. Sim, eles têm caixas com estrelas douradas ou pontos cinza, adesivos. E eles andam por aí, dando estrelas e pontos uns para os outros. Quando os Wemicks fazem coisas boas, eles ganham estrelas. Se eles fazem algo de mal, eles recebem um ponto. Quando eles têm um montão de estrelas, eles ficam famosos. Mas se eles têm muitos pontos, as pessoas nem olham para eles. Pantinelo é um menino que não tem nenhuma estrela. Ele não sabe fazer coisas legais, como pular, saltar alto ou correr bem rápido. Ele está muito triste. Eles têm um ponto. Eles têm muitos pontos. As pessoas não olham para eles. Ele não tem nenhuma estrela. Ele não pode fazer coisas bonitas, como pular alto ou correr rápido. Ele está muito triste. Ele não tem amigos. Ele só tem um monte de pontos cinza. Eu não sou um bom Wemick, ele diz. Tadinho, né, gente? Um dia, o Pantinelo encontra uma menina muito bacana. O nome dela é Lúcia. Ela é diferente. Ela não tem estrelas ou pontos. É verdade. O Pantinelo não pode nem acreditar. Então, ele pergunta para ela. Como isso é possível? Você não recebe adesivos das pessoas? Sim, eu recebo. Mas os adesivos não grudam em mim. O Pantinelo fica confuso. Então, a Lúcia explica. O Pantinelo fica confuso. Então, a Lúcia explica. Todos os dias eu visito o Eli. Ele é o escultor. Por que você não vai lá e visita o Eli também? Então, o menino resolve ir visitar o Eli. Quando ele está lá no topo da colina, ele fica admirado com o tamanho, como são enormes as coisas. Tudo é tão grande. Mas, de repente, ele ouve uma voz muito forte chamando seu nome. Pantinelo, é bom ver você. Pantinelo, é bom ver você. O pequeno Wammick não pode acreditar. Como é que você sabe meu nome? Você não me conhece, não é? Como é que você sabe meu nome? Você não me conhece. Conhece? Sim, eu te conheço. Eu te conheço porque eu fiz você. Um dia, Pantinelo se encontra... Vamos continuar. Eles começam a conversar e o Pantinelo conta que ele não gosta dos pontos cinza que ele tem. Ele se sente envergonhado. O Eli sabe que ele não pode tirar os adesivos do Pantinelo e então ele fala que ele não se importa a respeito do que as pessoas pensam a respeito do Pantinelo, porque ele é especial. Eu? Especial? O menino não consegue entender. Eu? Especial? O menino não consegue entender. Você é especial porque você é meu. É por isso que você é tão importante para mim. O Eli explica que a Lúcia não tem nenhum adesivo porque ela não se importa com eles. E eles só grudam se a pessoa se importa. Se os adesivos são importantes para ela. Depois de um tempo, o Pantinelo começa a acreditar naquelas palavras. Eu sou especial. Obrigada, Eli. Eu sou especial. Obrigada, Eli. Eles começam a falar... Ih, eu perdi o lugar onde estava. Peraí, gente. Eu sou especial. Obrigada, Eli. Ele diz quando as pessoas tentam dar pontos cinza para ele. É o que ele fala quando as pessoas tentam dar pontos cinza para ele. E toda vez que ele vai visitar o Eli e conversar com ele, um ponto cinza cai no chão. Eles continuam caindo e logo, logo, todos já se foram. Ok, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Vocês entenderam? Vocês gostaram da história? Eu acho muito legal porque essa coisa dos outros falarem alguma coisa da gente e a gente ficar se importando é uma bobagem. Ninguém precisa se importar com o que os outros falam, né? Então, vamos seguir aqui com a lição. Na próxima página, nós temos duas questões aqui que nós vamos fazer agora durante a aula. A primeira. Find in the text an interrogative sentence. Então, nós temos que procurar lá no texto uma frase na forma interrogativa, né? Vamos pensar aí. Procura aí, gente. Tem algumas, né? Olha, tem uma que o menino Pantinelo pergunta para a Lúcia. Don't you receive stickers from the people? Vamos anotar essa? Então, vai lá. Ops, ficou esquisito essa. Deixa eu apagar. Opa! 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 Don't You Don't You Receive Stickers from the people a negative sentence. Vamos pensar aqui que frase que ele fala? Ah, tem uma que logo no comecinho que as pessoas não olham para aqueles que tem muitos pontos cinza. Então assim, ó. People don't look at them. Ok. Uma frase com uma question tag. Qual será? Gente, olha lá no texto. You don't know me. Do you? Lembra quando Eli chama ele pelo nome? Aí ele fala isso, né? You don't know me. Do you? Lembra que question tag, quando a frase é negativa, a question tag é afirmativa. Uma frase com can ou can't. Hum, deixa eu ver. He can't do nice things. Falando do pantinelo, né? He can't do nice things. things. Tem outras, tá bom, gente? E agora, nós vamos pensar lá no texto, na história, e marcar a alternativa correta. Because of the marks, Pantinelo is feeling, olha a carinha dele, ele tá happy, sad ou tired? Ele tá sad, né, gente? Vou marcar o sad. The Wemmicks give each other. O que que os Wemmicks dão uns aos outros? White circles, grey circles ou green circles? Olha lá no Pantinelo. Grey circles, né? Lúcia doesn't have stickers because she doesn't. Olha lá, ela não tem adesivos porque ela não likes stickers, she doesn't care about what people think, because she doesn't like stars or dots. Não, é porque ela não se importa, né? She doesn't care. Eli is Pantinelo's maker, Pantinelo's brother, ou Pantinelo's grandfather, pessoal. É o maker, né? É a pessoa que fez. Muito bem. Então, tá bom, gente? A próxima atividade, vocês vão fazer aí na apostila, na página 19. Então, o que que eu quero que você faça? Que você desenhe uma cena da história, uma cena que te chamou a atenção, a sua favorita, beleza? E daí, você vai tirar uma fotinho da sua, da sua, do seu desenho, e vai anexar lá na tarefa pra mim. vai ter um lugarzinho lá pra você anexar um arquivo. Combinado, gente? Então, olha, se você tem como fazer no seu celular, o formulário, o formulário não, lá, no Google, entrar no Google Classroom pelo celular, eu acho que vai ficar mais fácil, porque você vai lá e tira a foto e já manda. Combinado, gente? Então, você vai fazer o desenho aí no quadrinho, e vai tirar uma foto e me manda. Ok? See you! See you!